Antônio Ricardo da Silva, de 49 anos, levou um tiro de raspão no braço. Ele estava neste ponto de ônibus, que fica ao lado do depósito, alvo de uma dopla de assaltantes. Chegou dois rapazes de moto, aí o rapaz pegou, já falou que era um assalto. Eu peguei e saí correndo, o rapaz foi até no meio da rua, me buscou e fez nós dois entrar para dentro. Quando eu entrei, eu entrei primeiro. O segundo rapaz que estava esperando o ônibus aqui, ele pôs ele para dentro também. Foi na hora que eu fui entrar que deu um tiro e pegou de raspão nele. A vítima foi socorrida pelo próprio comerciante. As marcas de sangue ficaram no chão do depósito. Eu liguei para o 193, aí ele pegou, falou comigo que eu podia levar ele. Autorizou eu levar, eu peguei e levei ele para a UPA. Ainda de acordo com o proprietário do depósito, os assaltantes estavam usando capacetes para esconder o rosto. Eles fugiram sem levar nada. Eles estavam numa moto de grande porte, evadiram, sentido não definido ainda. De fato, estavam utilizando capacete que dificulta a identificação no local. Depois do susto, o dono do depósito começa a limpar as marcas deixadas pela violência. Algo que, segundo os moradores do bairro Padre Eustáquio, tem sido comum por aqui. Ele estava tendo assalto de vez em quando. Duas aqui, foi assalto aqui para aqui abaixo, teve dois assaltos. A gente precisa trabalhar, eu tenho dois filhos para se pôr isso para trabalhar. Então fica uma situação difícil. O país, do jeito que está, não tem emprego. Então eu tenho que trabalhar e tenho que pôr isso para trabalhar. Eu não posso assinar para eles o mesmo caminho do que os rapazes que vêm cá me roubar. Tchau, tchau.